...perde seu cargo por isso. Será exonerado ou demitido, tratando-se de servidor estável, sem prejuízo de outras sanções cabíveis, ou policial civil que se recusar a prestar declaração de bens dentro do prazo determinado ou que prestar falsa. Olha a seriedade que ele trata. Vamos lá. Será exonerado, estamos falando de quem? Do cara em estágio probatório. Será demitido, aquele cara que já foi confirmado no cargo, aquele cara que adquiriu a estabilidade, aquele cara que foi aprovado em estágio probatório, aprovado em estágio probatório e adquiriu a estabilidade, ele é um cara conhecido como estável. Então, ele não será exonerado, ele será demitido. Parágrafo 4º. O declarante, a seu critério, poderá entregar cópia da declaração anual de bens apresentada à delegacia da Receita Federal, na conformidade da legislação do imposto de renda, e dois proventos de qualquer natureza, com as necessárias atualizações para suprir a exigência contida no capítulo do parágrafo 2º deste artigo. Então, está aqui para vocês. Ele pode apresentar a sua declaração de imposto de renda, só que ele não é obrigado. Atenção, a seu critério, o seu juízo de valor. Artigo 131. São competentes para dar posse. Olha aí, posse. Então, é o seguinte, concurso homologado, está aqui. Nomeação exclusivo GOF. Agora, dar posse. Dar posse. Qual é a autoridade que vai dar posse? Primeiro, governador de Estado ao delegado-geral de Polícia Judiciária Civil. Ou seja, o GOV vai dar posse para o DG, que é o dirigente máximo da Polícia Judiciária Civil. Não era cabível. Um colega dá posse para o cara que vai ser chefe dele. Faz sentido? Então, é o seguinte, a única exceção de posse, e isso pode cair no seu concurso, é o seguinte, é o cargo do DG. Quem que nomeia o DG? Já vimos isso lá na frente, só vingando no segundo ou terceiro título. Quem que nomeia? O DG é o quê? É um cargo em comissão. De livre nomeação e exoneração por parte de quem? Do chefe dele. Quem que é o chefe dele? O governador do Estado. Está certo? Tem a questão da lista triplice, a gente já estudou isso aí. Então, quem dá posse é o DG. E essa posse aqui sempre, normalmente, pode ocorrer lá no Palácio Paiaguais, lá tem um auditório bonito que dá essas posse, ou no âmbito da própria Polícia Judiciária Civil. Já tive a oportunidade de participar de algumas posses do DG. E o restante? Vai ser quem? O DG. O Delegado-Geral de Polícia Judiciária Civil, aos demais cargos constantes na estrutura organizacional da Polícia Judiciária Civil. Bacana? Olha aí, que legal, não é? Artigo 132, vem comigo. A autoridade que der posse deverá verificar sob pena de responsabilidade se foram satisfeitas as condições estabelecidas em lei e regulamentos para investidura do cargo. Muito simples. Olha, gente, vamos lá, precisa aprender, cara. O governador nomeia. Nomeia, ele falou, cara, você foi aprovado, agora você tem 30 dias para ir lá e tomar posse. Tomar posse, você tem que apresentar todos os documentos exigidos na lei, no edital, em tudo. Tudo bem. E aceitar. Então, você tem que assinar o documento, dizendo o seguinte, eu aceito todas as regras da polícia. Faço o juramento. Bacana. Fechou. Só que aí o cara que vai dar posse, ele tem que conferir todos os documentos solicitados, certidão, etc., 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 e dar posse para ele. E se estiver faltando algum documento, ele não pode. Se ele der posse faltando documento, ele vai ser pena de responsabilidade. Ele vai ser punido por isso, com certeza. Artigo 133. A posse, conceito de posse, comigo aqui. Verificar-se-á, mediante assinatura do termo de livro próprio, ou seja, o termo de próximo, ele vai assinar o documento, pelo empossado e pela autoridade competente. Duas pessoas. Após o policial civil prestar solenemente o compromisso de fielmente zelar pela instituição e observar as constituições e leis e desempenhar com zelo e probidade a função do policial. O que acontece? Normalmente, esse ato de posse, ele faz uma cerimônia, chama todos os familiares, tudo, né? Aí vai chamando um a um. Fulano de tal! Eu juro! Puta, até arrepiei agora, cara. Pensei em você. Papo sério, até arrepiei, cara. Acontece com todos os familiares. É isso aí, cara. Tem uns que levam aquela buzina. Igual formatura. Tem que se comemorar. Então, isso aí acontece, cara. Entendeu? Essa posse, ela é específica. Ela é específica. Nas carreiras policiais, ocorre muito isso. Agora, no meu cargo de gestão, não teve nada disso. Eu fui lá na SAD. É isso. Por exemplo, documento, assinei o termo de posse. Pronto, acabou. Levei uma cartinha. Você tem 15 dias para entrar em exercício. No caso, era uma sexta-feira. Ah, então é uma coisa. Eu vou entrar em exercício agora. Eu fui lá. Me apresentei no RH da Secretaria de Fazenda. Na época, eu fui lotado inicial lá na Secretaria de Fazenda. E já ganhei na sexta. Ganhei um salário, rapaz. A vida de concurseiro é difícil. Vamos lá. Artigo 134. A posse do policial civil ocorrerá no prazo determinado pelo DG. Pelo DG. É isso que eu falei para vocês. Então, normalmente, ele escolhe um dia. Todo mundo já apresenta o documento. Já está tudo conferido. Tal, tal, tal. Aí ele vai lá e dá o termo de posse. Bonito, cara. Eu acho que isso aqui engrandece muito a carreira pública. A pessoa tem que sentir orgulho da instituição. Tem que sentir orgulho do cargo. Se a posse não se der no prazo deste artigo, será tornado sem efeito o ato de provimento, sendo nomeado o candidato seguinte na lista de classificação do concurso. Duas coisas aqui. Qual é o prazo de posse? 30 dias a partir da data da publicação da nomeação. Então, nesses 30 dias, se o cara não apresentar, o que vai acontecer? O ato que nomeou ele vai ser tornado sem efeito, não exonerado. Isso aí cai muito em concurso. E vai chamar o próximo da lista. Pronto. Falamos de posse. Agora vamos falar de exercício. O que é o exercício? Então, o cara aqui é o seguinte. Vem comigo. Fez o concurso. Bacana. O concurso foi homologado. Bacana. O gove nomeou. Você foi lá, tomou. Eu juro. Pronto. Você assinou e o DG assinou. Só que o seguinte. O seu efetivo exercício, para você realmente passar a receber, você tem que ter aqui o exercício. Exercício é o efetivo desempenho nas atribuições do cargo. Ou seja, você tem que, no caso de você ir lá fazer o curso, vai ser a partir do dia, da data do início do curso de formação. Olha lá. Você tem, vai ser de 15 dias. 15 dias. O exercício terá o início dentro de 15 dias contados. 15 dias contados. Então, aqui, primeiro, da data da posse. Tudo bem. Vamos supor, só para vocês terem uma ideia. Eu estou colocando aí uma ideia, um exemplo, para vocês terem uma ideia. Sexta-feira. Não. Sabadão foi o dia da posse. Coletiva, festa. Eu juro. Está lá. Baile, jantar gostoso, família, choradeira, alegria. Sabadão. Aí o curso de formação. Aí você fala uma semana, a outra segunda. Está lá. Comece o curso de formação. Você não foi no primeiro dia. Não tem problema. Porque o curso é longo. Você tem até 80% de frequência. Nós estudamos isso aqui hoje. Aí o seguinte, cara. Você faltou duas semanas. Uma semana e meia já é suficiente do curso de formação. Pronto. Você já perdeu. Você tem que apresentar lá até 15 dias. Senão já rodou. Você não entrou em exercício. Rodou. Ou da data da ciência do ato, nos casos de remoção. Remoção é um instituto que você vai se deslocar dentro da estrutura do órgão. A gente vai falar sobre isso. O cara está na delegacia de Cuiabá. Vai para o de Rondonópolis. Então, a data da ciência você tem 15 dias para você se apresentar lá. Você está aqui em Cuiabá. Está certo? De novo aqui. Você está em Cuiabá. Então, o item 2. Você foi removido para Cáceres. Então, você tem o quê? Você ficou sabendo hoje. A partir de hoje, você tem 15 dias contados dessa data de ciência. Para o primeiro. Será exonerado o policial empoçado. Aí, no caso. O empoçado é do item 1. Então, esse parágrafo primeiro aqui é do item 1. Empoçado. O cara tomou posse e chama-se empoçado. Que não entrar em exercício no prazo previsto nesse artigo. Então, é o seguinte. Só para a gente fechar aqui. Só para fechar aqui. O cara foi nomeado e não tomou posse. O ato de nomeação vai ser tornado sem efeito. O cara tomou posse. Ele falou, eu juro. Mas não entrou em exercício nos 15 dias. Ele será exonerado. O que deu aqui? Exonerado. Lembre-se que exoneração não é uma punição. A punição chama-se demissão. Vai ser exonerado, exonerado. Aqui, no caso, de ofício. Parágrafo segundo. Quando a remoção não implicar mudança de município. Deverá o policial civil entrar em exercício no prazo de três dias. Claro. O cara está na delegacia aqui de roubos e furtos. E vai lá para a delegacia fazendária. Tudo bem. Ele sai de uma unidade para a outra. Isso aí é o quê? É remoção. A remoção dele. Qual é o prazo para ele entrar em exercício lá na delegacia fazendária? Três dias. Bacana? Fechou. Só um pequeno reforço pedagógico para vocês sobre posse e exercício. Situação. Prazo para entrar em exercício. 15 dias a partir da posse. Na data da publicação. Bacana? Efeito de não cumprir o prazo da nomeação. Então é o seguinte. Se o cara, ele foi aqui. Daqui para cá. Ele foi nomeado. Desculpa. Posse. O que acontece aqui? De novo. Desculpa aqui. Prazo para entrar em exercício? 15 dias. Ele não entrou em exercício em 15 dias? Será exonerado. Está certo? Ou o cara vai se tornar sem efeito se o cara não tomar posse no prazo de 30 dias? Fechou? Fechou. Comigo aqui. Exercício DETRAN, MEMT, UFMT 2016, cargo de analista. Conforme a Lei Complementar Estadual 04 de 1990, acerca do exercício em cargo público, assinale a alternativa correta. Olha só. Professor, eu estou estudando a LC 407. Tudo bem. A 407 é o estatuto, só que o estatuto não é taxativo. O que for omisso a esse estatuto, nós temos que reportar a Lei Complementar 04. E tem muita coisa, mas muita coisa mesmo, que não está prevista aqui no estatuto. Nós temos que reportar lá a LC 04. Vamos lá. O servidor empoçado, empoçado ele já tomou posse. Qual que é o próximo passo? Exercício. Em cargo público de provimento efetivo, deve entrar em exercício em 30 dias contados da data da posse. Está errado. Por que qual que é o prazo? 15 dias. O servidor empoçado no cargo público de provimento efetivo, deve entrar em exercício em 30 dias contados na data da publicação do ato de posse. Está errado. É 15 dias. O servidor empoçado no cargo público de provimento efetivo, deve entrar em exercício 15 dias contados na data de publicação do ato de posse. Está errado. Por que? Porque é 15 dias a partir da data da posse. Ele foi lá no órgão, falou, eu juro, assinou o termo de posse. O servidor empoçado em cargo público de provimento efetivo, deve entrar em exercício em 15 dias contados na data da posse. Olha aí. Questão mamão com açúcar aí. Letra D de dado. Está certo? Letra D de dado. Artigo 137. Estão falando de quê? De exercício. Nenhum policial civil exercerá sua função em unidade diversa daquela da qual foi lotado. Olha aí. Então, se você foi lotado na delegacia fazendária, é uma delegacia especializada, inclusive, você tem que exercer lá. Você está... Ah, professor, mas hoje eu vou fazer aqui, professor, nas ombros e furtos, que é do lado da minha casa, professor. Eu estou trabalhando. Não. O estatuto é claro. Lembre-se que você está sujeito a quê? A disciplina e a hierarquia, e rigorosa. Lá. Nenhum. Olha aí. Tudo, rapaz, você tem que obedecer a estatuto. Presta atenção. Artigo 138. 138. A autoridade competente do órgão ou unidade para onde for designado o policial civil compete dar-lhe exercício comunicando superior e hierarquia. Ou seja, quem que vai dar o exercício? A autoridade competente do órgão que vai receber o cara tanto removido quanto o cara lá empossado. Bacana? 139. O início, a suspensão, a interrupção, o reinício do exercício serão registrados no assentamento individual do policial civil na superintendência de gestão de pessoas. Parou tudo. O que é assentamento funcional? A sua ficha é funcional. Então, lá vai ter um dia que sentou todos os eventos que vão impactar na sua vida funcional. Todos eles, está certo? É obrigatoriamente, tem que ser registrado aí na... Tem que ser registrado na sua ficha funcional para controle. Bacana? Último capítulo da aula. Vamos falar aqui sobre o estágio probatório. O que acontece aqui? Vamos lá. Sequência. Concurso, nomeação, posse, exercício. A partir do momento que você entrou no exercício, você começa a ser avaliado. Você tem três anos de contrato de experiência, o famoso contrato de experiência lá da iniciativa privada. Aqui você tem o quê? Estágio probatório. Então, você vai ser avaliado por três anos, no caso aqui. E se você aprova, você vai ser confirmado no cargo ou não. Então, você vai ser superavaliado se você tem que andar na linha em três anos. Se você for inabilitado no estágio probatório, você vai ser exonerado. Se não, você vai ser confirmado aí no cargo, você vai ser efetivado, vai adquirir o estatuto, o dispositivo da estabilidade. Você vai adquirir a estabilidade. O policial civil, em estágio probatório, somente poderá ser colocado à disposição de outros órgãos, instituições ou poderes do Estado, da União ou das unidades da Federação, mediante homologação do Conselho Superior de Polícia. Ou seja, o cara foi nomeado. Ele fez um curso, formação. Aí, o seguinte, ele foi colocado à disposição da Assembleia Legislativa. Ou seja, ele está saindo das suas atividades policiais. Pode? Até pode. Vou bater a real para vocês. Na minha opinião, isso aqui não deveria permitir. Em estágio probatório, tem que ser três anos de efetivo exercício, sem esse tipo de interrupção do seu estágio probatório. Aí, uma prerrogativa do estatuto diz o seguinte, não, você até pode. Só que tem que ser homologado pelo Conselho Superior de Polícia, que é aquele órgão de colegiado superior, órgão de nível colegiado superior da Polícia Judiciária Civil. Artigo 141, vem comigo aqui. O Delegado-Geral de Polícia Judiciária Civil, o DG, instituirá comissão permanente, olha só, comissão permanente de três delegados de polícia. Então, estamos falando do quê? Da comissão, da comissão de quê? Estamos falando da comissão aqui do estágio probatório, de comissão de avaliação do estágio probatório. Preferencialmente, tendo como presidente delegado de classe especial, preferencialmente DG classe especial, para durante todo o período de estágio probatório, analisar os requisitos de idoneidade moral, aptidão, disciplina, acididade, dedicação ao serviço, eficiência, responsabilidade e avaliação anual de desempenho para a aquisição da estabilidade. Ou seja, um dos requisitos para você conseguir a famosa estabilidade é a aprovação em estágio probatório. Muito importante isso. Bacana? Ok, vamos lá. Quais os requisitos para estabilidade? Requisito número um. Na apuração dos quesitos de avaliação anual, ou seja, são três anos, a gente vai falar já do tempo, nesses três anos, você vai ser submetido a três avaliações anuais. Olha só. Na apuração dos quesitos de avaliação anual de desempenho, a comissão tomará como base as anotações funcionais, lá no assentamento, na ficha, investigações regulares sobre a sua conduta. Então, em novembro, vai ser sendo investigado regularmente. O desempenho do policial civil, mediante a atuação individual de procedimento de avaliação de estágio probatório. Segundo o requisito da avaliação da comissão avaliadora. A comissão, além das informações lançadas na ficha de avaliação mensal do estágio probatório, poderá avaler-se de outras fontes para a conclusão dos seus trabalhos. Outras fontes. Não é só na sua ficha funcional, não. Facebook, mídia. O cara pode ir lá na sua casa, fotografar, faz tudo. Eu estava além. Cuidado. Três anos, cuidado. Será assegurado ao avaliado o conhecimento dos conceitos lançados na sua vicha de avaliação mensal. Mensal é anual e mensal a avaliação dele, de estágio probatório, para o exercício de ampla defesa e o contraditório. Princípio constitucional de ampla defesa e o contraditório. Quatro. Até o trigésimo dia antes do encerramento do prazo do estágio probatório, deverá a comissão emitir parecer conclusivo e fundamentando sobre a permanência ou exoneração do policial. Está aí para vocês. Um mês antes de encerrar os três anos do estágio probatório, a comissão vai emitir um parecer, ou se confirma o cara, ou exonera o cara. Se a comissão opinar pela exoneração, olha aqui, punição do cara, exoneração, deverá basear-se em motivos e fatos reais. Não pode ser, eu não gosto dele por isso. Não, fatos reais. Tem que ter motivos, fatos reais. Expressos em relatório circunstanciado, detalhado, falando das circunstâncias, o que aconteceu, esse fato. Devendo o policial civil ser devidamente notificado, e tem que saber disso. Observando o princípio do contraditório e ampla defesa, para que no prazo improrrogável de 15 dias contados da sua ciência, a presente defesa expressa pessoalmente ou por intermédio de procurador habilitado. Então, está aqui. Então, você está nos 30 dias. O que acontece? Vamos lá. Olha só. Olha só. Vão comigo aqui. Nos 30 dias. Antes, a comissão vai aparecer aqui. Nós estamos recomendando pela sua exoneração. De imediato, notifica lá o rapaz. Ele tem 15 dias para fazer a sua defesa. 15 dias para exercer o seu direito de ampla defesa contraditória. Que aí, gostei. Pode ser feito por ele mesmo, ou ele pode contratar um advogado, no caso. Uma pessoa, um procurador habilitado para defendê-lo no seu lugar. Que é o recomendado. Esgotado o prazo da defesa, qualquer 15 dias, e produzidas as provas requeridas, a comissão decidirá, mediante voto e pela maioria simples, de seus membros, sobre a conveniência ou não da permanência do policial civil no serviço público. Então, o que acontece? A comissão foi lá e... Reprovou o sujeito. Habilitou ele. Orienta pela exoneração. O cara foi lá, fez uma defesa. Pô, está bacana. Realmente, você está certo, cara. Aí, a comissão vai ter que se pronunciar sobre isso. Pronunciando sobre isso, ela chega lá. Você realmente pode. Aí, o seguinte. Pela maioria simples, ele pode confirmar o cara no cargo. Parágrafo terceiro. A decisão da comissão será formalizada ao DG, que adotará as providências cabíveis. A apuração dos requisitos deverá processar-se de modo que a exoneração do policial civil não aprovado no estado de probatório se faça antes de concluído o último período de estágio sob pena de responsabilidade. Ou seja, antes de dar os 30 dias, lá é um rito sumário, cara, sumaríssimo. Os 30 dias antes, que são os 36 meses, para já livrar do cara. Em sendo o estágio, sendo o estagiário delegado de polícia, o presidente da comissão deverá ser delegado de polícia classe especial. Ou seja, o cara mais experiente. O trabalho da comissão permanente não exclui a competência das autoridades mencionadas no artigo 236, lá do processo administrativo disciplinar. Bacana, não é? Artigo 242, estágio probatório. Será exonerado por ato governamental. Olha aí. Professor, mas tudo passa na polícia. Correto. Mas o ato de mandar embora e contratar é exclusivo do GOV, cara. Não é de outro. O policial civil em estágio probatório que não preencheu os requisitos estabelecidos em lei. Artigo 143, o período de estágio probatório em cargo policial civil é considerado efetivo exercício para todos os fins. Ou seja, esses três anos de estágio probatório, o cara leva esse tempo para todos os fins. O que é todos os fins? Para promoção, para progressão, não tem promoção, é para progressão horizontal, progressão vertical, para aposentadoria, e para outro. Três exemplos para que serve o tempo. Ou seja, ele se movimenta na carreira. Artigo 144. Vamos lá. Após cumprir com o aproveitamento do estágio probatório, o escrivão de polícia e investigador de polícia serão confirmados na classe A da respectiva carreira, enquanto o delegado de polícia se encontra na classe de delegados de polícia, substituto terá a sua progressão automática para a classe A. Vamos explicar esse cara aqui para vocês. Uma coisa importante. Qual é o prazo do estágio probatório? De acordo com a Constituição, artigo 41, isso já está pacificado, inclusive no governo do Estado de Mato Grosso e no Brasil todo, o estágio probatório para servidores efetivos são de três anos. Bacana, fechou. O que diz aqui? É o seguinte. Então, o seguinte. O delegado. São cinco classes. Substitutos A, B, C e D. Ele entra na qual? No substituto. A. Ele foi confirmado no estado de polícia. Deputório vai para a A. Ok. Aí é o seguinte. Vamos lá. O cara, o investigador, o escrivão. Ele entra na A. Passou três anos, ele é confirmado na A. Pronto. É isso que acontece. Bacana? Fechou, não é? Gostoso, não é, cara? Fácil, não é? Exercício para a galera. PGE-MT-FCC-2016, cargo de analista. A Lei Complementar 04, de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos da Administração Direta das Autarquias e das Fundações Públicas Estaduais do Estado de Mato Grosso, estabelece no caso da posse que assunto é posse. Ocorrerá no prazo improrrogável de 60 dias contados a publicação do ato provimento? Não. O que acontece? A posse sempre ocorrerá 30 dias depois do ato de nomeação. Isso aqui vale tanto para a LC 407, para a LC 04, pela Lei 8.112. É vedada a sua realização mediante procuração? Errado. Pode sim. Olha só, então, tanto... O policial pode tomar posse por procuração? Pode. Por que pode? Porque a LC permite. O que eu disse para vocês? O que for omisso na E-407, utiliza-se a LC 04. Então, é uma importante lei para vocês também. Ocorrerá nos casos de provimento por cargo em nomeação? Olha aí, exatamente. Ocorrerá nos casos de provimento por cargo em nomeação. Ele vai ser nomeado, então ele vai tomar posse. Aí nós temos dois tipos de nomeação para os cargos efetivos e aqueles cargos de nível nomeação e exoneração. Então, a letra C é a alternativa correta. Letra D. É facultativa a apresentação da declaração dos bens e valores que constituem seu patrimônio no ato de posse, sendo obrigatória para a entrada em exercício? É facultativa? Errado. Declaração de bens. O legislador foi rigoroso, inclusive para a polícia. Então, é o seguinte. Tanto para a Lei 8.112, é obrigatório para a LC 04, também para a LC 407 e também para a Lei de Improbidade Administrativa, uma lei federal de número 8.429. Sua ocorrência independerá de comprovada aptidão física para o exercício do cargo. Isso é errado. Ele tem que provar, tem que fazer exames aí. Inclusive, essa aptidão física que está prevista na LC 04, não no 407. Bacana. Letra C de casa é o gabarito deste exercício. Puxa, acabou, cara. Aulão, hein? Rapaz, passa que a gente nem vê, né? Mensagem de encerramento. Preste atenção, vem comigo. Se você não está disposto a arriscar, esteja disposto a uma vida comum. Puxa vida, né? Então, o que acontece, cara? Se você quer ser diferente, se você quer mudar alguma coisa, você tem que arriscar, tem que correr o risco. É claro que o risco é sempre tentar calcular o risco, fazer o risco calculado. Está certo, meus amigos? Então, assim, arriscar, cara. Eu arrisco bastante, cara. Eu confesso para vocês, né? E gosto de correr risco também. Está certo, meus amigos? Forte abraço. Fica com Deus. Tchau. Fui. 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 Fui.